Polir com máquina ajuda muito, mas é seguro. O polimento finaliza a pintura custom. Mas qual o caminho até chegar lá? Da arte final ao polimento é o nosso assunto. Depois de receber as cores definitivas, a miniatura começa a receber os detalhes de arte, que foram apagados quando troquei as cores originais do modelo. O kit de emblemas é recolocado na lataria, devolvendo o grafismo ao modelo customizado. Sabia que você ajuda demais o criador de conteúdo deixando seu like? Eu agradeço por ter lembrado de mim neste vídeo. Detalhes como adesivos, frisos, destaques de luz e sombras, são refeitos e toda parte da arte finalizada. A carroceria é pronta para serem vernizadas e fixar todo esse trabalho que recebeu após a pintura, inclusive a própria pintura. Preparar o verniz conforme as instruções do fabricante é fundamental. E depois modificar tudo isso é necessário. O verniz que uso aqui é PU e o fabricante indica que para cada 5 volumes de verniz seja acrescentado 1 volume de catalisador. Se a quantidade for pequena, mexa pelo menos 2 minutos. Se a quantidade for maior, aumente o tempo proporcionalmente ao volume de verniz. Mais verniz, mais tempo mexendo. Se for usar um mini misturador, mexa até formar uma espuma de bolhas no verniz. Deixe o verniz repousando até as bolhas desaparecerem, ou 5 minutos, para que catalise perfeitamente. A diluição já não vai seguir as recomendações do fabricante. Eu não tenho como dizer a você a proporção correta, porque não sei qual a marca de verniz que você está usando, qual a viscosidade que esse verniz possui, que bico de aerógrafo você está usando, qual a vazão do ar do seu compressor em relação ao aerógrafo. A diluição vai depender da sua experiência com a ferramenta e com os efeitos do verniz que você usa diluído. Mexa novamente até formar a espuma e aguarde elas desaparecerem. Aí carregue a couba do aerógrafo e faça a aplicação de verniz na peça. Geralmente umas 3 a 4 demãos, já novamente obedecendo as recomendações do fabricante, do tempo entre as demãos. Uma boa aplicação de verniz já basta se ficar perfeito. Mas não me agrada o efeito de um verniz puro aplicado. Prefiro algo mais real, espelhado. Para isso, precisa polir o verniz. Eu aguardo 24 horas para iniciar o polimento do verniz. Começo lixando o verniz de forma que ele fique uniforme na cor, sem riscos ou manchas, até desaparecer o brilho. Eu evito lixar vincos e arestas, como borrachões, maçanetas, frisos, partes das laterais. Para as laterais, basta um verniz bem aplicado, que aí já vai parecer que foi polido. Lixar áreas que tenha relevo ou arestas é um risco grande de desgastar o verniz e a tinta, podendo deixar o metal à mostra. Portanto, foque apenas nas áreas planas e que não tenha relevo. Satisfeito com o lixamento, eu aplico a pasta de polir e retiro todo o excesso, deixando aquele aspecto engordurado. Esse é ideal para polir com a máquina. Mas você sabe o que evitar para que a máquina não detone o seu trabalho? Então vou deixar alguns alertas aqui para você. Treine antes. A máquina não perdoa erro. E acostume-se com o peso da retífica, a aderência do feltro, a direção da rotação, sempre trabalho no sentido horário, sempre com movimentos constantes. O feltro de polimento deve deslizar suavemente pela superfície do verniz. Você não pode sentir que ele está prendendo ou que ele está com alguma dificuldade da rotação. Sem dúvida, a máquina adianta muito o trabalho, mas é preciso ter uma intimidade com ela. Por isso, treine muito antes de polir sua miniatura com a máquina. O melhor polimento é sempre feito manualmente. A máquina é só para ajudar. Repare que o brilho da máquina é irregular. E para equalizar isto, só manualmente. Vamos ver isto mais de perto aqui na mala. Eu vou puxar o brilho com o feltro. Durante este processo, o feltro deve flutuar sobre o verniz. Qualquer pressão que faça diferente, ele vai queimar a superfície e abrir um buraco na pintura. O peso da mão é fundamental neste processo. Por essa razão, nas primeiras vezes que você pegar a máquina para polir, nunca faça isso direto na sua miniatura. Porque você precisa se acostumar com a rotação da máquina e você tem que estar treinado para isso. Porque senão você vai perder o seu trabalho. Percebe a inconstância no brilho da mala? Apesar da máquina ter puxado um brilho bom e excelente, é preciso equalizar isto. E só manualmente. E nas laterais, é possível passar máquina? Vai depender da sua habilidade com a máquina. É possível sim, mas o risco de você raspar detalhes que estão em alto relevo é muito grande. Você vai precisar ter um autodomínio muito grande. E isso só vem com a prática, com a experiência, com o treino. Eu vou mostrar a você aqui, mas isso também vale para as partes que são lisas, que não tem relevo. Capota, mala, essas superfícies mais planas. Primeiro você vai passar a pasta de polir pela superfície onde a máquina vai deslizar. E também por onde a máquina não vai passar, porque você vai fazer esse complemento manualmente. Você vai retirar o excesso da pasta, deixando aquele aspecto engordurado. Aqui agora eu vou passar a máquina muito suavemente, evitando as bordas, por exemplo, da caixa de roda. Aqui pela sombra, talvez você perceba a leveza com que isso tem que ser feito. E agora também você percebe a irregularidade do brilho, embora ele esteja bem uniforme. Isso foi deixado pela máquina, mas quem vai polir e equalizar é a mão. Resumo da ópera, a máquina é excelente para te ajudar, mas o polimento bom mesmo é feito manualmente. É cansativo? É. É demorado? É. É longo e chato? É sim. Mas polimento manual não tem erro. Mas eu deixei aqui uma informação por último, para te animar. Existe sim a possibilidade de você polir 100% o carro na máquina. Mas para isso você precisa do domínio pleno da ferramenta. Porque se você não tiver esse domínio, é muito comum que essas ferramentinhas arranquem a miniatura da sua mão e ainda possam provocar um estrago no motor da máquina. Mas mesmo assim, eu como velho à escola, prefiro ainda polir na mão. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha ajudado em algo, que sua semana seja repleta das graças de Deus e, se ele assim quiser lhe permitir, até a próxima postagem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho